Meus guerreiros, hoje estou aqui, olha a bagunça que está, guardando meus videogames, meus acessórios, as fitas E eu encontrei aqui o meu Playsterco, meu Playsterco 2, mano Que inclusive não está lendo direito o DVD de jogos Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir ele e aí, olha, esse tutorial aqui, olha Como regular, leitor do PS2, o consumidor gamer Vamos ver se vai dar certo, né? Se der certo, vamos agradecer o rapaz aqui do canal Mas eu vou arrumar ele só para guardar mesmo, galera Próxima vez que, se eu não morrer antes, né? Mas quando eu tirar essa caixa aqui, quero abrir ela só quando eu fizer minha sala E aí eu quero que meu Playstation 2 esteja funcionando Então vamos desmontar ele aqui É bem facinho aqui, a gente tira os pezinhos aqui embaixo 1, 2, 3, 4, 5, 6 E os parafusos ficam embaixo A gente está tirando o último aqui E a gente já pode estar abrindo ele Aí, olha, só para puxar já abri, olha, nunca abriu o console tão fácil assim na minha vida, viu? É saudade dessa época que você abriu os consoles fáceis Olha, bem oxidado Não está sujo, mas está oxidado E aqui nós temos o leitor, olha A gente precisa tirar aqui, olha, essa travinha Então tiramos aqui a travinha, o parafuso muito pequeno, cuidado para não perder Está aqui o leitor, olha Agora ele fica fácil de sair, olha A gente tem que puxar esse ferrinho aqui Com uma mão fica difícil, né? Mas a gente vai tirar Com uma mão não vou tirar não Já volto Pronto, agora facilitou aqui, né? Com as duas mãos a gente tirou a travinha, empurrou aqui Agora a gente tem aqui, olha, dois tripotes, olha PS2 e do PS1 A gente vai precisar de um multímetro porque a gente vai ter que regular eles A gente coloca aqui, olha, em escala de 11, 20K E para a gente ver a medida, é só a gente colocar o negativo aqui em cima Ui, está até alto ali, hein? Se consigo deixar aqui para vocês verem, olha O negativo aqui em cima e o positivo aqui embaixo Aqui nessa perninha aqui, olha 1.9, está bem alto Normalmente ali um bom é 90, 80, esse aqui está até baixo Esse aqui do Playstation está funcionando Nem preciso mexer nele, não Então a gente tem que reduzir esse número, beleza, turma? Só que a gente tem que fazer isso com calma Por quê? Porque senão pode estragar o seu leitor E aí não é o que a gente quer, a gente quer consertar Para regular, a gente vai dar leves toquinhos por horário A gente tem que reduzir esse número, bem devagar mesmo Pequeno voltinho Não sai parafusando não, senão já era Vai ter que trocar mesmo Ó, 90, viu? Deu um toquinho só, já foi para 0,90 Eu vou só dar mais um toquinho, vou deixar mais ou menos uns 80 Entre 80 e 90 Acho que 90 até já funcionaria Ó, já reduzi muito, ó É, 81 está bom É, tem valor correto, turma? Infelizmente não O que acontece é que você vai reduzir e vai testando Você vai regulando, com o tempo vai desgastando o leitor Aí você vai regulando aqui para aumentar, melhorar a leitura E uma hora tem que trocar, não tem jeito Mas dá um toquinho e testa Agora eu vou colocar aqui A gente vai lá testar o videogame na televisão DualShock 2 original, surradão Memory card original também Bora lá, né? Eu não fechei ele com os parafusos Deixa eu ligar a televisão aqui E deixa eu ver se eu coloquei o CD aqui Coloquei nada E qual que eu vou testar aqui? Ah tá, deixei separado aqui, ó Nada melhor do que o Bom de Guerra 2 Eita nóis E aqui, ó Cheio de joguinhos Ó, Bully Grand Turismo No Need 2 Black Caralho, mano Só jogão pauleira, hein? Ou Playstation Até hoje ainda dá para você brincar muito, hein, mano? Call of Duty 3 The Sims Tem, tem mais jogo ali, cara? Vamos lá, né? A gente tem que mudar a entrada aqui para RCA No caso, AV Vamos colocar ali, vamos ver se vai rodar Eu creio que vai rodar, hein? Zoomzinho aí para nós Vamos lá, a hora é agora Cara, não sei nem onde liga Era esse botão, né? Deve ter posicionado ele direito aqui Vai, vai Não foi, tu? Ah, vamos resetar aqui, né? Porque estava pronto Tem muito tempo que não liga, né? Pode ter que configurar o sistema Vamos ver? Rotina de pesquisa Smash Station Sistema de configuração Vamos ver outro jogo aqui, né? Olha lá O Black abriu Estou achando que é esse jogo, viu? Porque eu não testei esses jogos todos, não Alguns devem estar funcionando Outros não devem estar Vamos tentar o Lead for Speed Tem o Dave McRy gravado também Na mesma mídia Vamos ver o Dave McRy Ligar? Vamos ver esse aqui se vai É, turma Parece que o problema é com o God of War 2 mesmo Agora está lendo, bonitão O Black antes Ele até lia Mas ele custava carregar E agora carregou rápido lá A tela inicial Ao Lead Ah, esse aqui é o Dave McRy Esse aí é o Dave Chora Então o start está meio ruim também Ui Treveu, tuto O Dave McChora O Dave McChora está funcionando Vamos testar o Lead daqui a pouco Para a gente ver, né? Logo o God Godzinho O God a gente pode jogar no PS3 ali também Eu queria passar, mano Passa O Dave McChora Alex Apagar a luz no sala Tudo bem Não passa, turma Ela não passa, mano Queria passar Que apelação A mina tacou a moto lá Aí começou a tirar A moto voou Ai, ai É tão doido a gente ver hoje o jogo assim, né? Galera Na época a gente achava foda pra caramba A mesma coisa quando sai o PS1 A gente, nossa senhora, muito realista A porrada que é bom não é nada Galera, só a historinha Eu vou passar assim Então eu vou colocar, né? Eu quero jogar, mano Isso aqui é foda Vai botar um joguinho ali É história, mano É história Eu quero história Eu não quero jogar, mano Na época eu pegava o videogame É pra jogar É jogar Vamos aqui com o Underground 2 Que mancada, hein? Botei o God of War como primeiro ali Pra testar Olha lá Pegando rapidão E aí o que acontece? A gente vai e regula Por isso que é bom ter outros CDs Outros DVDs aí, galera Porque Às vezes o DVD tá ruim, viu? Não tá funcionando Não tá lendo muito rápido Aí você vai jogar lá Nossa, não tá funcionando Aí você vai ficar regulando Regulando, regulando Estraga o bagulho Sendo que o problema É na mídia gravada Quem passou nessa época Lembra, né? Como é que era gravar a mídia física Era uma tristeza, cara Às vezes funcionar Às vezes não O bom que o PS2 Tinha mais compatibilidade Agora quem pegou o GameCube desbloqueado Sofreu, viu? E eu fui um deles Então eu quero agradecer aí O canal do rapaz lá, né? Por ele mostrar Sobre a configura Onde que a gente regula ali Porque eu já fiz Porque eu já fiz esses esquemas Em outros consoles Eu já comprei uma vez Um Dreamcast Que o cara Falou que não funcionava mais Paguei baratinho Paguei 200 conto No Dreamcast Na caixa Com vários controles Um monte de coisa Aí eu fui ver Era só regular o Trimport também O GameCube também Pra usar ele desbloqueado Você tinha que mexer no Trimport Ó, salvando No meu aricardo, mano Olha os direitos Arturais Não tá barulhento Tá lendo direitinho, galera Playstation Deixo muito provável Que a pessoa que eu peguei Esse console Ele também Ela não tava funcionando Não é igual vocês viram Igual eu falei pra vocês Eu não acabei mostrando, né? Mas Ela falou que não funcionava mais Falei, ah, então beleza Ficou meses aí Mais de ano, na verdade Até hoje Eu criava vergonha na cara E dá uma reguladinha Ali no Trimport Essa época era de ouro, mano Era tudo no DVD Não tinha nada dessa De instalar pacotinho No videogame Eita, nossa Falação danada, né? Aí, eu quero jogar, mano Isso que eu quero Caramba Pagava 5 reais Na locadora Pra jogar 3 horas Eita Só que o 2 Eu não cheguei a jogar Muito não, galera Eu cheguei a terminar O 1 na locadora Depois do trabalho Passava lá Pagava 3 horinhas Ficava lá jogando Nid 1 Aí era a chegada Do cara da locadora, né? Aí me prestava Memory card Pra poder jogar Delícia Delícia O armistrão Só não, galera Então, turma Agora nós vamos Fechar ele Embalar e tal Vamos ver o canal Do cara ali, né? Dar um likezão Pra ele Porque ele merece Aí, ó O consumidor gamer Eu nem vi tudo, ó Só vi essa parte aqui Que eu precisei Que eu precisava saber Só da questão do valor, né? Porque os outros consoles Tinha valor específico aqui Pelo que ele falou Não precisa Aí eu tentei regular O mais próximo do dele lá E, cara Assim É, sei lá Jogar Playstation 2 hoje Eu não sei se você acha Muito barato mesmo Ou tiver aí jogado Mas a qualidade Fica muito ruim Nessa televisão E olha que Essa televisão Ela é antiga E não é tão nova Então nas novas Fica pior ainda Você teria que comprar Um conversor HDMI Mas os jogos PS2 Funcionam melhor Aqui no PS3, viu? Ainda mais a gente pode Colocar o jogo aqui Dentro mesmo E ele tem um load Mais rápido Por ser HDMI nativo Ali A porta do PS3 A qualidade de imagem Resolução é melhor Mas foi guerreirinho, cara Merece aí Sua colocação Acho que foi o primeiro Tá em primeiro lugar O console mais vendido Primeiro ou segundo Deixa o like Se inscreva no canal Fui